A Ele toda honra, toda glória e todo louvor Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas A glória é dEle, o louvor é dEle Nós somos dEle e breve vamos morar com Ele Quero cumprimentá-los na doce paz do Senhor Dizer da minha alegria E poder estar dando a minha humilde parcela de colaboração neste culto Aqui ao lado do companheiro, o pastor Paulo Quem nós agradecemos de forma cordial que temos recebido Ao nosso pastor presidente, o pastor José Antônio dos Santos Que também nos dá o privilégio de usar esta tribuna mais uma vez Para ministrar a Santa Palavra de Deus Aos companheiros que aqui estão, pastores do Ministério da Assembleia de Deus Aqui em Alagoas, quem nós amamos, respeitamos Nós nos sentimos felizes de tê-los na retaguarda, intercedendo por nós A você que veio esta noite cultuar ao Senhor Não tenho dúvidas de que Deus marcou este encontro conosco Aquilo que Deus tem preparado para mim, para você esta noite Nada vai impedir A bênção que Deus já determinou É minha, é sua, é nossa Ele vai nos dar esta noite Diga amém por isto Então queridos, eu quero convidá-los para a leitura de Alguns versículos do Novo Testamento Num texto por demais conhecido Mas já dizia Pastor que nós muito conhecemos É melhor andar por caminhos conhecidos E me veio esta noite São Lucas capítulo 15 Abra sua Bíblia para a gente compartilhar Nós somos informados que estávamos em um culto de família Com caráter evangelístico Então, meditamos em uma palavra que vai Falar de família, mas também Aí está Alguém que precisa de um encontro com Deus Então São Lucas capítulo 15 Eu quero ler com você pelo menos Três versículos Versículo 11, versículo 12 E o versículo 13 Que diz assim Continuou Certo homem tinha dois filhos Você pode dizer comigo Certo homem Certo homem Tinha dois filhos E o mais moço deles Diz-se ao pai Pai Dá-me a parte Dos bens Que me pertence E ele lhes repartiu Os haveres Versículo 13 Passados não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens Vivendo Dissolutamente Nós vamos usar esse texto bíblico Essa noite Para falar Um tema que Deus colocou Em nosso coração Resgatando os pródigos Resgatando os pródigos E quando eu falo em pródigos Eu gostaria que você já entendesse Que quando eu falo De pródigos Estou falando De alguém Esbanjador De alguém Desperdiçador É que quando nós lemos A parábola Do filho pródigo Nós só imaginamos Alguém distanciado Mas muitas vezes Dentro de casa Dentro da família Há pródigos É possível que haja Um marido pródigo Uma esposa pródiga Um filho pródigo E é nesse tema E é nesse tema aí Que nós queremos abordar Esta noite Resgatando Os pródigos Amém Queridos É bem provável Que você já tenha Lido Ou ouvido Uma ou mais vezes Falar na parábola Com o desejo Com o desejo De mudar A sua bênção Esta noite Vai depender De você estar Com o seu coração Aberto Desejando mudanças Quando nós Abrimos o coração Para Deus E dizemos Deus eu estou pronto A mudar Aí Deus Começa a abrir As portas Celestiais Para nós Eu quero Essa noite Dizer para você Que nenhuma outra parábola Contada por Jesus Ensina tanto Sobre família Nenhuma outra parábola Contada por Jesus Ensina tanto Sobre família Como esta Eu estava Meditando Esses dias Nessa parábola E eu entendi Que estudar A parábola Do filho pródigo Nessa ótica Da família É irmãos De sedentar A alma Numa fonte Inesgotável De lições Há lições Preciosíssimas Que as vezes Nós passamos E não paramos Para tentar Mas veja bem Os mestres Eles sempre ensinam Contando histórias E Jesus era especialista Nisso Verdades Princípios Do reino Os mais fortes Ele deixou expresso Através De parábolas Jesus nunca Ensinou na verdade De forma Sistemática Não é Ou específica Sobre o tema Família Jesus nunca Falou tão diretamente Assim A gente lê os evangelhos E não encontramos Tantos detalhes Sobre família Vivência em família Como o apóstolo Paulo Por exemplo Falou tanto de família Mas Nós vamos ver Que Jesus Deixou-nos Princípios Imprescindíveis Princípios Princípios Aplicáveis A vida em família Princípios Que vem Para nos ajudar A viver Exatamente Essa questão Que está Tão ligada A cada um De nós Amados Deixa eu dizer Algo mais Esta noite Como mestre Por excelência Jesus Ele contou Muitas parábolas Para ensinar Muitas lições Do rei Mas Contar História Sempre foi um método Pedagógico Por demais importante Porque através Da história Através da parábola Que é uma história Da vida prática Da vida comum Com alguma verdade Moral ou espiritual Você vai poder Exatamente entender Alguns pontos Destacar Alguns princípios E era essa a ideia De Jesus Ele usava Uma história Da vida prática E aí ele aplicava A uma verdade Espiritual E eu quero fazer Isso aqui Essa noite Usando a parábola Do filho pródigo Glória a Deus Spurge Que foi aquele Grande pregador Considerado Príncipe dos pregadores Do seu tempo Ele disse uma coisa Muito interessante Ele disse que O pregador Que ele prega Sem trazer uma história Ilustrativa É como alguém Que constrói um prédio E não põe Janelas Esse prédio Vai ficar Em escuridão Que Spurge Estava querendo dizer Exatamente aqui A história A parábola Quando nós Usamos E aplicamos Naquilo que queremos Salar Estamos trazendo Luz Estamos trazendo Claridade Para aquilo Que Deus Tem colocado Em nosso coração Olha Era fácil Compreender O que Jesus Ensinava Exatamente por isso Porque ele Ensinava sempre Por parábolas Ele contava Parábolas E daquelas parábolas Havia Então Aplicações Eu queria Até aproveitar Aqui o momento Já que estamos Num culto de família Falar para cada pai Que está aqui Seja um contador De histórias Você que é mãe Seja uma contadora De histórias Você pode falar isso Para quem está do seu lado Diga para quem está do seu lado Seja um contador De histórias Amém Saiba que Essas histórias Que você conta História de pai Para filhos Por exemplo É algo Inapagável Vai ficar na mente Por toda a vida Sabia As histórias Que minha mãe Me contava Quando eu era criança Ainda hoje Estão vivas Na minha mente Feliz o pai Feliz o educador Feliz aquele Que se apropria De histórias Para ilustrar Aquilo que ele Quer transmitir Porque exatamente Fica bem vivo Na mente E isso por muito E por muito tempo E a parábola Do filho pródigo Amados Eu estou Exatamente Preparando assim De forma introdutória Para lhe dizer Que é a mais linda De todas as parábolas Da Bíblia Eu não sei se você Concorda comigo Mas para mim A parábola Do filho pródigo É a mais linda Mais bela Eu leio As parábolas De Jesus Sempre Sempre Com muito carinho Mas para mim Essa parábola Tem uma conotação Toda especial Jorge Moreno Ele disse uma coisa Interessante Essa parábola Que permanece Incomparável Dentro de toda A literatura Ela tem algo Interessante É a narrativa Mais divinamente Eterna Essa parábola É a mais divinamente Eterna E a mais humanamente Tocante E a mais humanamente Maravilhoso Algo sublime Algo muito importante Eu quero levar você Essa noite A meditar Exatamente Nesta parábola Agora Quando eu Estou meditando Exatamente Sobre A parábola Do filho pródigo Me veio A mente Uma pergunta Talvez esteja Na mente No coração De muitos Que aqui estão Essa noite Que me ouvem Por que Filho de crente São potencialmente Alvo de satanás Por que Há tantos Filhos de crente Que abandonam A fé Essa pergunta Me acompanhou Por muito tempo E só agora Há alguns dias Atrás Que Deus me deu Uma resposta E essa pergunta E essa resposta Eu tenho certeza Que vai ajudar Alguém aqui Talvez você Que é filho de crente Que está aqui Neste culto Não tem compreendido Por que satanás De forma tão potencial Lhe tenta Lhe procura Lhe arrastar Do caminho do senhor E você que é pai Talvez ainda não compreendeu Por que Satanás Tenta tantos seus filhos Para sair Dos caminhos do senhor Amados Eu fui descobrir Que satanás Ele é De uma percepção Terrível Ele possui Uma percepção Terrível E ele Não é onisciente Escute Ele não é onisciente Mas ele tem Uma percepção Terrível E ele percebe Que os filhos De crente Têm um plano Especial De Deus Nas suas vidas E como ele percebe Que há um projeto De Deus Na sua vida Ele vai fazer De tudo Para tentar Afastar Esse projeto Para tentar Lhe tirar Dos caminhos Do senhor Para que esse projeto Não aconteça Mas essa noite Em nome de Jesus Eu vim para Profetizar sobre a tua vida Nada Nada vai impedir Que o projeto De Deus Se realize Se concretize Porque foi Deus Quem estabeleceu E quando ele estabelece Está estabelecido Queridos e amados irmãos Os braços de Deus Estão sempre Estendidos Agora escute Vai depender muito Da escolha De cada um De nós As bênçãos São para nós Deus Ele não quer Que na família Haja pródigos Nem maridos Pródigos Nem esposas Pródigas Nem filhos Pródigos Mas a escolha É individual Glória a Deus A escolha É pessoal Sou eu É você Somos nós Que vamos tomar Uma atitude Com respeito Ser ou não ser Um pródigo Glória a Deus Mas eu quero lhe ajudar Mais falando alguma coisa Lucas 15 Registra A parábola Das coisas perdidas E a gente encontra Pelo menos Três coisas perdidas Aqui A ovelha perdida E digam comigo A ovelha perdida A dracma perdida E o filho perdido Interessante que a ovelha Que se perdeu Ela se perdeu Exatamente ao sair Andar ao esmo Ela escolhe É uma escolha individual Ela escolhe Sair pelo deserto E se perde Já a moeda A dracma não A dracma Se perdeu Dentro de casa E parece-me aqui Negligência Da dona Por negligência A moeda Se perdeu Já o filho É diferente Tanto da ovelha Como da dracma O filho Perdeu-se por causa De sua ação Deliberada De sair de casa Foi ele quem decidiu Foi ele quem escolheu Foi ele quem optou Em se tornar Um pródigo Ele sai de casa E vai desperdiçar Tudo aquilo Que havia recebido E aí me veio o coração Pensar com vocês Essa noite Como surge um pródigo Numa família É um assunto Que faz parte Das nossas famílias Queiramos ou não Como igreja Nós temos pródigos Temos filhos pródigos Temos maridos pródigos Esposas pródigas E aí me veio A mente Meditar com os irmãos Essa noite Como é que surge Um pródigo De que forma Alguém se torna pródigo Ou como é gerado Um pródigo E aí me veio Uma coisa interessante No relato bíblico O pai Não aparenta ser um pai falho A história contada por Jesus Ele não dá ideia De que o pai falhou Em alguma coisa A mãe Nem ao menos é citada Está claro Na parábola de Jesus Que é Uma escolha Foi uma opção Mas escute Essa opção Meus amados Pelo menos Deve ser influenciada Por algumas coisas Eu escolhi aqui Três coisas Que influenciaram o moço A se tornar um pródigo Diga comigo Sua Impaciência Diga forte Sua impaciência Seu egoísmo Seu desejo De aventuras Amados Pelo menos Esses três motivos Eu encontrei Para aquele moço Se tornar Um pródigo E eu fui descobrir Que na família Não é diferente Marido pode ter Essa escolha Pode optar por isso Por uma questão De impaciência Por uma questão De egoísmo Por uma questão De desejo De aventura De repente A família Começa a disfacelar O marido Se distancia Ou a mulher Pode se distanciar Ou um filho Pode se distanciar A questão A questão do filho Aqui da sua impaciência É que ele Não esperou O tempo Da herança E a impaciência Tem levado Muita gente A se tornar Pródigo Glória a Deus Então nesta noite Já estou lhe convidando Ao Salmo 40 Esperei com paciência No No Senhor Vamos esperar mais No Senhor E ele vai se inclinar E vai atender Do nosso clamor Aleluia Impaciência Mas há também O egoísmo Aquele moço Estava mais interessado Em si mesmo Que em honrar Os outros E observe que na família Quando há egoísmo Pode ser motivo Para qualquer membro Se tornar pródigo O egoísmo Quando você Deixa de pensar No outro E família É exatamente Se conviver Pensando um No outro Pensando em tornar O outro feliz Eu tenho aprendido Que não se casa Para ser feliz Amado Eu queria que você falasse Isso para quem está ao seu lado Não se casa Para ser feliz Diga isto Agora repita Diga Se casa Para fazer o outro feliz Aleluia Glória a Deus Se você entende isso Eu não tenho que casar Eu não tenho que admitir Que eu casei Para ser feliz Mas eu casei Para tornar Alguém Do meu lado Feliz Quando você coloca Isso no seu coração Você está Vencendo O egoísmo Que é exatamente Essa questão De não se interessar Pelo outro Mas somente Por si mesmo E aí vem a questão Exatamente Do desejo De aventura Aquele moço Ele Deseja ir Para uma terra remota Empolgado Por alguma coisa E ele De repente Encontra na sua mente Algo que era mais empolgante Que a sua própria família Que a sua própria casa Quantos maridos Têm se tornado pródigo Porque de repente Dão lugar a esse espírito De aventura De achar que lá fora É melhor Uma experiência diferente É melhor E se esquece Dos votos Do compromisso E do amor Que deve reinar Para sempre Glória a Deus Mas queridos Eu encontrei também E eu queria compartilhar Com vocês Dez fatores Que contribuem Para um filho Se tornar pródigo E aí eu vou agora Estar ajudando os pais Que aqui estão Quem é pai aqui Por favor Levanta a mão assim Para me ver Eu quero ali ajudar Esta noite Com dez fatores Que podem contribuir Para seu filho Se tornar um filho pródigo E que você vai Essa noite Com a ajuda de Deus Aprender Guardar Se puder até anotar Anotar Para que não venha Isso acontecer No seu lar Porque nenhum pai Nenhuma mãe Se sente feliz Em ter um filho pródigo Vamos anotar isso Primeiro Falsa expectativa Dos pais Ou da família Falsa expectativa Dos pais Ou da família Isso pode gerar Um pródigo Quando a família Projeta uma expectativa Muito forte Em cima de um dos filhos E de repente Aquele filho Não consegue Satisfazer Aquela expectativa Ele pode se tornar Um filho frustrado E resolver Se tornar um pródigo Eu vou dizer mais Alguma coisa Esta noite Falha dos pais Quando eu Digo aqui Falha dos pais É aquela falha Que decepciona O seu filho Lembre Você que é pai Você é o herói Do seu filho Ele olha para você E vê em você O seu herói O seu mestre O seu professor O seu admirador E quando você falha E eu não estou falando Que ele falha Simplesmente Qualquer falha Mas estou falando Aqui de algo Que venha envergonhar O seu filho Que venha decepcionar Aquela expectativa Que ele tem ao seu respeito Isso pode fazer Com que seu filho Se torne Um filho pródigo Três Pais ausentes Pais ausentes E eu tenho certeza Que estou falando De algo presente De algo atual De algo vivencial Pais ausentes Aí você vai dizer Não, mas eu moro em casa Eu estou com a família sempre Mas pais ausentes Fala exatamente Daquele pai Que o filho Não consegue sentir Que é amado Fala exatamente Daquela filha Que não se sente amada Em casa Glória a Deus Pais ausentes Há pais viciados No trabalho E se esquece Exatamente De ser um pai Presente Mas olha Há um outro fator aqui Que pode contribuir Para que nasça Um filho pródigo Na sua casa A necessidade espiritual Que não está sendo preenchida Alguém pode sentir Que as suas necessidades Espirituais Não estão sendo preenchidas Isso tem levado Muita gente A se tornar filho pródigo Ele começa a questionar Que as suas necessidades Espirituais Não estão sendo preenchidas Ao invés de ir a Deus Eles se tornam pródigos Se distanciam E começam a desperdiçar Aquilo que receberam Do Senhor Outra coisa Sentimento de rejeição Isso tem feito Com que muitos Se tornem pródigos Sentimento de rejeição Eu não estou falando Aqui de rejeição Estou falando de sentimento Alguém que começa A se sentir Rejeitado Meu pai não me ama Minha mãe não me ama Eu não sou amado Aqui em casa Sentimento de rejeição É uma ferramenta É uma indústria De filhos pródigos Deixa eu dizer mais Alguma coisa Traumas Do casamento Isso tem sido Uma indústria De filhos pródigos Talvez você nunca parou Para pensar nisso Mas essa noite Já que estamos Falando no tema Trauma do divórcio Tem feito com que Muitos filhos Se tornem pródigos E eu não posso Deixar de falar Que neste caso São os filhos Que mais sofrem São os filhos Onde são Colocadas As maiores feridas Quando eu falo De traumas Estou falando De feridas Emocionais É uma indústria De filhos pródigos Baixo Autoestima Quanta gente Está dentro De casa Com a baixa autoestima Só se sente Para baixo Você que é pai Você que é mãe Nessa noite Leva isso No teu coração Ajudar teu filho Ajudar teu filho Buscar ver O que está acontecendo Com ele Ver esse filho Que está lá Pelos cantos Sempre Baixa autoestima Sempre para baixo Sempre depressivo Alguma coisa Deve estar acontecendo Você pode ajudá-lo Caso não Isto pode levá-lo A se tornar Um filho pródigo Pressão dos amigos Há quantos Que tem se tornado Pródigos na igreja Por causa de pressão Dos amigos Saia de lá O que você está fazendo ali Aqui é melhor Porque você não vem para cá Migra Sai Enfim A pressão dos amigos Em casa também Isso pode gerar Um filho pródigo É preciso que os pais Estejam atentos Se seus filhos Estão sendo pressionados Na escola Na rua De que forma Eles estão sendo pressionados E você pai Melhor que ninguém Tem a palavra Para ajudá-los Exatamente A perseverar Em casa E como cristão Perseverá Nos caminhos do Senhor Quem está entendendo Diga bem A questão Da falta de aceitação É um outro fator Que pode levar O filho A se tornar pródigo Quando ele começa A se sentir Não aceito Pelo meio E em último lugar Filhos sem limites Filhos sem limites Nós estamos em uma geração De filhos sem limites Me permita falar isso Quando eu estou falando De filhos sem limites É exatamente aquele filho Que faz o que quer Que vai para onde quer Que pensa o que quer Que age da maneira que quer Que sempre tem o que quer E a paz E a mãe Que pensam Que estão fazendo Uma grande coisa Quando nunca Dizem um não Para os seus filhos Eu já conversei Com alguns pais No gabinete pastoral E pude descobrir Que eram pais Que nunca tiveram Coragem de dizer Um não Para o filho Sempre sim Sim Eu vou ali Vá Eu quero comprar isso Compre Tudo que quer ter Tem E vai crescendo Sem limite Sem limite E essa pessoa Mais tarde Não está preparada Para ouvir um não Nem da esposa Nem na igreja Nem na escola Nem no trabalho Porque ele Foi construído nele Uma personalidade Sem limites E eu descobri Que isto é uma fábrica De filhos pródigos Quando os limites Chegam Porque queira ou não A sociedade Vai querer impor limites E aí seu filho E aí seu filho Sua filha Vai se deparar Com a realidade Que ele Não foi preparado Para isto E o que ele vai fazer Qual a escolha Que ele vai optar Migrar Se tornar pródigo E desperdiçar O que tem E somente Deus sabe Onde ele pode chegar Mas eu tenho Uma boa notícia Para você Que é pai Você que é um servo De Deus Que tem feito tudo Pela salvação Do seu filho Para mantê-lo Na casa do Senhor Eu tenho uma boa notícia Para lhe dar esta noite Amados Uma pesquisa recente Falou-nos o seguinte 53% Dos filhos rebeldes Que não aceitam Os limites Impostos pelos pais Eles estão Retornando Para os valores Dos seus pais 53% Dos filhos Que saem de casa Que não aceitam Limites Que ficam bravos Quando o pai Ou a mãe Estão colocando Limites Para ele 53% Mais tarde Eles vão retornar Reconhecendo O papai Estava certo Mamãe Estava certa Glória a Deus Por isto Diga para quem Está do seu lado O teu filho Vai voltar Aleluia Aleluia Glória a Deus Quatro razões Eu quero deixar com vocês Por que jovens cristãos Deixam a sua fé Quatro razões Por que jovens cristãos Deixam a sua fé Eu estou tentando Ajudar aqui Aos pais As mães Aos filhos Também Mas deixe-me falar Por favor Primeiro Questões problemáticas Não respondidas Sobre a sua fé Questões problemáticas Não respondidas A jovens da igreja Que ele tem Questões problemáticas E ao invés de procurar A pessoa certa Para tirar essas questões Para buscar respostas Eles ficam Exatamente Construindo Aquele labirinto Na sua mente E isso tem levado Muitos a se afastar Da casa do Senhor Número dois Uma outra razão Por que jovens cristãos Têm deixado a sua fé É quando sua fé Não funciona para eles As jovens E a fé deles Funciona para os outros Mas para eles mesmo Parece que não Funciona São aqueles cristãos Que vivem Uma vida mascarada Parece que é Mas não é E isto tem feito Com que muitos Abandonem a fé Coisas da vida Quando se tornam Mais importantes É uma outra razão Para muitos migrarem Deixando a fé E por último Quando eles tiveram Sua própria fé Minada Aleluia Quando eles tiveram Sua própria fé Minada Algo Estranho Algo De fora Veio E conseguiu Minar a sua fé Amados É preciso que nós Como pais Como obreiros Da casa do Senhor Oremos Peçamos muito a Deus Pelos nossos jovens Pelos nossos filhos Para que O Senhor Possa guardá-los Com muralhas De fogo Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Jutsu Correy Ele disse uma coisa Muito interessante A respeito do papel De Deus Como nosso pai Ele disse Como o filho pródigo Aqueles que deixam A casa do pai São logo Abandonados Esquecidos Rejeitados E arruinados E aquilo que parecia Ser o caminho certo Acaba sendo O caminho De morte Eu quero repetir Para você Que está aqui Esta noite Que lhe ouve Glória a Deus Olha O que Jutsu Diz exatamente É uma verdade Como filho pródigo Aqueles que deixam A casa do pai Eles logo São abandonados E talvez Aqui Esta noite Alguns que já tiveram Esta experiência Viviam Em família Viviam Na igreja Do Senhor E de repente Veio O desejo De migrar Para um outro Meio Para um outro ambiente Abandonar a fé Esbanjar Espera e sai Em busca Da fama Do sucesso De algo novo De uma experiência nova E olha Eu creio que estou falando Para alguém aqui Que já teve Esta experiência De repente Você percebeu Que como filho pródigo Aqueles que deixam A casa do pai São logo Abandonados Rejeitados Arruinados Porque aquilo Que o mundo Oferece É pura ilusão Só Jesus Nos garante Vida eterna Só em Jesus A vida Abundante O mundo Oferece Muitas flores Mas na verdade As flores Murcham Muito rápido Mas Jesus Jesus nos oferece A rosa de Sarom Que quanto mais Amados Quando vamos fazer Uma leitura Mais minuciosa E abrangente Dessa parábola Nós percebemos Pelo menos Três momentos E eu quero fechar A mensagem Com você Essa noite Três momentos Nessa parábola A primeira Ou o primeiro momento A rejeição Do lar A rejeição A rejeição Do lar Depois A volta Do lar E por último A recepção Na chegada Ao lar Me acompanhe Por favor Como foi que aconteceu A rejeição Daquele moço No lar Como é que ele se tornou Pródigo Em uma família Que aparentemente Era tão bela Tão maravilhosa E de repente Ele se vai Como é que ele volta Qual o caminho De volta E qual a recepção A chegada Vamos juntos Mas primeiro Eu quero mostrar Para você Que há dois pedidos Importantes aqui Que eu gostaria Que você aplicasse A sua vida Nessa parábola O primeiro pedido É o seguinte O jovem Chega para o pai E diz Pai Dá-me Pai Dá-me Pai Dá-me Dá-me parte da herança Dá-me Dá-me Lá adiante Depois de Várias experiências Vividas Ele muda O tipo de oração Ele agora diz Pai Faze-me Pai Faze-me Você está entendendo? Glória a Deus Talvez alguns aqui Essa noite Que só estão fazendo A primeira oração Pai Dá-me Pai Dá-me Pai Dá-me Glória a Deus Há pessoas hoje Que só estão Indo a Deus Para pedir Dá-me Dá-me Mas a Bíblia Diz que Deus Diz Abraão Abraão Eu te abençoarei Tu serás Uma benção Aleluia Uma coisa é você Só ir a Deus Dizer Dá-me 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 Outra coisa é Deus Faz-me Mais do que Eu estar pedindo Bençãos a Deus Eu preciso pedir Que Ele faça De mim uma benção Diga Eu quero ser uma benção Faz de mim Uma benção Aleluia Essa é a proposta De Deus Para a sua vida Nesta noite Aleluia Glória a Deus Amados e queridos De acordo De acordo com a lei judaica Caso existisse Dois filhos O mais velho Receberia duas porções Da herança O filho mais novo Um terço De todos os bens Escuta bem O filho mais moço Tinha o direito De fazer o que quisesse Com a parte da herança Que ele recebesse Mas não tinha Qualquer direito legal De exigir A parte da sua herança Enquanto seu pai Estivesse vivo Você vai perceber Quando foi o momento Que esse moço Começa a rejeitar O seu lar É quando ele vai Pedir algo Que ele não Deveria ter pedido Queridos Essa parte da herança Poderia ser dada Como o pai deu Jesus contou a história A parábola Mas isso é uma graça Do pai Vontade livre do pai O filho só poderia pedir Isso como um favor Não como algo Que fosse devido Por lei É bom lembrar Que naqueles tempos O sistema familiar Era patriarcal O pai era Que governava Estava com o pai A decisão Mas o pai Com o coração terno Ele resolve Atender o pedido Daquele filho Que escolheu Pedir a sua herança E neste Contexto Amados Me veio uma pergunta Que não quer se calar Me veio uma pergunta Que talvez está lá No seu coração Essa noite Pensando assim Ora se na Bíblia Tem uma história Como essa Me veio agora O coração Existe Porventura Famílias perfeitas Existem famílias Sem problemas Pergunta quem está Do seu lado Existe Você acredita Pergunta Existem famílias Perfeitas Existem famílias Sem problemas Amados Deixa eu dizer A você Essa noite Esta parábola Citada por Jesus Exatamente Descreve Família Como um lugar De dor E de alegria De encontro E de desencontros De ganhos E de perdas Escute isso Jesus faz aqui Uma leitura Da vida familiar Muito realista Muito realista Sabe Sem contudo Deixar de ser Exatamente Otimista Para mostrar Uma realidade Jesus nunca Pregou que a família Cristã Não teria Problemas Nem traumas Nem dor Nem dificuldades Jesus nunca Ensinou Que a família Cristã Seria perfeita E sem problema Pelo contrário Quando Jesus Conta esta parábola Ele está deixando Claro para nós Que mesmo na família Cristã Pode haver Problemas Vai haver Dificuldades Agora Pastor Jairo O que é que o senhor Diz para mim Existem famílias Perfeitas Eu vou dizer a você Que o correto É pensar em famílias Que buscam A solução Dos problemas Famílias normais Não são famílias Que não tem problemas Se esta noite Você chegasse para mim E dissesse assim Pastor A minha família É perfeita E não tem problema Eu lhe diria Amanhã de 8 horas Procura o psiquiatra O psicólogo E marca A consulta O problema Está começando Em você Que está pensando Assim Quando nós Achamos que Na nossa família Não pode ter problemas Quando nós Começamos a achar Que a nossa família Tem que ser A perfeita Amados Nós já estamos Adoecendo Nós já estamos Criando um problema Insolúvel Para nós Mesmos Agora deixa eu dizer Famílias normais São aquelas que Aprendem A gerir Os problemas Aprendem A administrar Os problemas Com isso Eu estou dizendo Que problemas Sempre houve E sempre haverá Mas você pai Você mãe Você meu irmão Minha irmã Quando busca A solução Dos problemas Você está tendo Uma família normal E contem com a ajuda Do Espírito Santo Ele vai te ajudar Aleluia Amados Que coisa maravilhosa Jesus está nos ensinando aqui E eu creio Que uma resposta Dessa Já ajuda bastante A gente Dormir tranquilo E pedir a Deus Que nos dê sabedoria Para resolver Os problemas da vida Jesus começa a parábola Exatamente falando De um pai Que experimenta problemas Jesus poderia trazer Aqui uma história Bem diferente Bem romântica Sem nenhuma dificuldade Mas ele está ensinando Aqui princípios Da família Princípios Que vivem Ao nosso redor Escute Olha Jesus vai contar Do filho caçula Interessante Que ele podia ter escolhido Um filho mais velho Mas ele começa Dizendo que o filho caçula Aquele filho mimado Aquele filho querido Que todo pai Sempre tem aquele cuidado Especial Jesus diz Exatamente esse filho De repente Ele chega E diz Pai Dá-me a parte Da minha herança Eu quero aquilo Que me pertence E nada mais Ameaçador Para um pai Do que um filho caçula Um filho querido Amado Pai por exemplo Meu filho Você tem tudo aqui Que quer Você vive aqui Na fartura E o que é que você quer Que faça Na sua mente Amados Mas Jesus está nos explicando Aqui Princípios Mostrando que a família Enfrenta dificuldade Aquele filho Que tinha tudo Que aparentemente Jesus não mostra Que o pai falhou Em alguma coisa A história Daquele jovem Não mostra que O pai falhou Ou a mãe falhou Jesus começa mostrando Um problema na família Ele rejeita O lar E eu sei que há pais Aqui há mães Que estão com essa Interrogação Lamento Dizendo pastor Mas eu fiz tudo certo Eu criei meu filho Na casa do Senhor Eu vivia em oração Eu ensinava a Bíblia Para eles Eu levava ele A casa do Senhor Eu fiz tudo certo Em quem eu errei Mas essa noite Jesus está lhe respondendo Você não errou nada Satanás conseguiu Alguma brecha E minou Aleluia Mas Para cada problema Jesus tem uma solução Aleluia Amados A história daquele jovem Revela o retrato De um pródigo Daquele que É escolha É uma escolha pessoal Ele escolheu Desperdiçar Esbanjar E nós temos ouvido De muitos jovens Que tem escolhido Deixar a casa de Deus Nós temos ouvido De Maridos Que tem escolhido Deixar a família Você tem ouvido Tantas histórias Por aí a fora É uma escolha Pessoal Mas exatamente Acontece Glória a Deus E o que a palavra De Deus Está nos ensinando Essa noite É que Nós temos que aprender Lidar com as dificuldades E não deixar De acreditar Que para cada problema Deus sempre tem Uma solução Porque para Deus Nada é impossível Nada é impossível Vamos recitar Bem bonito Porque Para Deus Nada É impossível Diga para quem está Do seu lado Para Deus Nada é impossível Mas queridos Mas queridos Essa noite Vamos à volta Do pródigo Já estamos concluindo Um dia ele resolve Voltar Aquele filho Que desonra o pai Pedindo herança O pai ainda vivo Aquele filho Que partiu Sem destino Para uma terra Longínqua Para uma terra distante Sem nome Sem endereço Em busca Do sensacional Em busca Da fama Quem sabe Do sucesso Aquele filho Que desperdiçou Tudo que tinha Desperdiça A sua vida Desperdiça Seu tempo Desperdiça Seus talentos Há filhos pródigos Que deixam a igreja E Deus lhe deu talentos Para tocar Numa banda de música Deu talentos Para cantar Deu talentos Para pregar Deu talentos Para fazer tanto E de repente Ele pega aquele talento E vai desperdiçar Lá fora Aquele filho Se assemelha A alguém assim Aquele filho Que vai desperdiçar Tudo Vai viver Absolutamente Diurgias Mas de repente Aquele filho Para E agora Ele começa A padecer Humilhações Aquilo que parecia Que ia dar tudo certo De repente As coisas começam A dar tudo errado E quem sabe Há pessoas que me ouvem Aqui essa noite Que estão passando por isso No início Pareceu que Ia dar tudo certo E de repente Está tudo dando Errado Sabe por que isso acontece Ei, olha para mim É porque Deus Ainda tem um plano Na tua vida É porque Deus Ainda não te perdeu De vista É porque Deus Ainda te ama Dá glória a Deus Irmãos Por isso Aleluia Aquele filho Para Aleluia E agora Ele começa A padecer Humilhações Ele vai trabalhar Agora com porcos Não é que esse trabalho Fosse nada demais Na cultura brasileira Mas é que Na tradição judaica Trabalhar com porcos É trabalhar com animais Imundos Segundo a lei E ele vai padecer Humilhações Ele vai sofrer Exatamente Aleluia Solidão Desprezo Aqueles amigos Que lhe convidam Para sair Em busca do sensacional Eu estarei sempre com você Estarei ao seu lado Agora o dinheiro acaba A saúde se vai Os bens se vão Se vão também Os amigos também Agora se vão E ele começa A padecer necessidades Começa a passar fome Aleluia Quantos que estão Com uma fome tremenda Na alma E esta noite O Espírito de Deus Lhe trouxe aqui Para lhe dizer Que ele tem uma mesa Farda preparada Para você Oh glória a Deus Oh glória a Deus Aquele moço Amados Parecia que agora Tudo estava perdido Aleluia Quando de repente As consequências chegam Ei Mas eu quero te dizer Que sempre no fundo Do túnel Esse Deus Que eu estou pregando Aqui esta noite Ele é especialista Em sempre Acender uma luz Oh glória Esse Deus Que eu prego Ele é especialista Sempre Que no fundo Do túnel Parece que tudo Está perdido Não há Nenhuma saída Aí ele chega E apresenta Uma solução De repente Aquele moço Reflete Para Aleluia A Bíblia diz Que ele Exatamente Faz uma análise Introspectiva E também retrospectiva Ele dá uma olhada Interior Mas lembra também Do passado A fartura Da casa do pai Ele começa a lembrar Eu imagino Eu imagino a parábola Do filho Sentar Com as alfarrobras E os portos E os portos E os portos Comiam Aí ele para Cláudio Cai em si E diz Quantos Quantos Trabalhadores De meu pai Eles não são filhos Eles são trabalhadores De meu pai Essa hora Eles estão lá Na mesa Eles têm fartura De pão E eu aqui Que ainda sou filho Ainda sou filho Apesar de estar perdido Apesar de estar distante Apesar de ter desperdiçado Tudo que meu pai me deu Mas eu ainda sou filho Quantos Trabalhadores De meu pai Têm abundância De pão Têm uma mesa Farta E eu aqui Pereço De fome Aí a ajuda Do Espírito Santo Chega Nessa hora A graça De Deus Que está Lhe envolvendo Essa noite Aleluia Lhe dando força Aí ele se levanta E diz Levantar-me E agora Tomarei agora Uma atitude Uma decisão Levantar-me E vou voltar Para a casa Do meu pai Oh, aleluia Dá uma aleluia Para Deus Levantar-me Ele agora Ele querendo tudo Depende De atitudes Sua vida Pode mudar 90 graus Essa noite E só depende De uma atitude Eu quero dizer Que o céu Está olhando Para esse lugar Essa noite Esse mundo Não foi marcado Por acaso Eu não estou aqui Por acaso Já estava Na agenda De Deus Você está aqui Porque Deus Me escolheu Me guardou Me protegeu E tudo Pode mudar Esta noite Só vai depender De uma Tomada De atitude De glória dá um glória a Deus dá mais um glória a Deus cada glória a Deus que você está dando é uma corrente que está sendo quebrada ou abertura bendito seja o nome do Senhor nós só olhamos a volta do próprio a partir do refletir e dar a virtude do próprio mas deixa eu dizer uma coisa o pai, ele tem uma participação muito grande na volta do filho glória a Deus deixa eu lhe dizer cada um tem a sua participação mas eu agora quero me voltar com a atitude do pai aquele pai que nunca perdeu a esperança aquele pai que eu imagino pastor Paulo, toda manhã toda a carga que sai acima ao Pedro e fica olhando com aqueles olhos compridos para o banheiro dizendo, será que é hoje que ele vai voltar? quando será que meu filho vai aparecer naquela cruzinha? eu imagino o pai eu imagino o pai eu imagino o pai que nunca nunca deu um filho por perdido aleluia aleluia ele nunca entregou o filho a Satanás eu nem encontro que esse pai ele pudesse dizer assim olha, filho não é bênção não esse menino tem me dado muito trabalho eu não imagino esse pai assim eu imagino esse pai dizer não, ele saiu ele foi embora mas filho são herança do Senhor um dia que ele vai voltar e a tristeza que ele tem me dado até hoje ele vai me dar em dobro de aleluia sabe por quê? porque eu vejo esse pai chama o administrador da fazenda olha pra cá e diz assim ei, vem cá haver aquele misericórdia do lado sim, senhor serva ele engorda ele apanha ele todos os dias escovas trata ele vem direitinho o melhor pasto dá pra ele a vacina não tem que ser ele cuida dele engorda ele deixa aquele misericórdia do servado amado aquele misericórdia do não se vende não se provoca se enxerga por quê? imagina o pai pode até não ter dado a resposta mas dentro dele ele dizia assim este misericórdia do servado é porque eu estou aguardando a volta do meu filho esse misericórdia vai ser a refeição daquele dia que ele vai voltar esse misericórdia vai fazer parte da festa aleluia oh glória a Deus ei olha pra cá filho pródigo Deus ainda não perdeu esperança em você oh aleluia oh aleluia dá pra dar glória a Deus eu queria que ele dissesse isso um coral bem bonito o que é Deus? ainda não perdeu ainda não perdeu a esperança a esperança e você vai voltar você vai voltar oh aleluia oh glória a Deus Deus ainda espera por você oh glória a Deus oh glória a Deus eu li de alguém que disse assim olha é tão maravilhoso quanto terrível ser filho de paz que ora eu achei interessante isso para o geral é tão maravilhoso quanto terrível ser filho de paz que oram e eu fui ler o testemunho daquele moço e ele dizia assim olha eu me distanciei da casa do pai mas eles oravam por mim constantemente onde eu estava e de repente eu começava a me lembrar de alguma coisa e me dava vontade de voltar e aí eu fui recordar a minha história eu estava vendo aqui a irmã Valda me sentada ela é testemunha da minha adolescência lá em Santana com 10 para 11 anos de idade garotão assim na igreja e naquela época a santa ignorância eu fui incompreendido por alguém que me impediu de entrar na igreja falou Jair a partir de hoje você não entra aqui na igreja é coisa de criança eu tinha feito coisa de criança não vale a pena nem falar aqui coisa de criança e aí como é que quase eu me torno um filho pródigo me vi as veias do abismo mas essa noite eu quero dar um testemunho público eu não sei se ela está aqui esta noite a minha velha mãe ainda está viva minha mãe está presente lá atrás 84 anos de idade de que ano de noite Isabel orava o homem eu tinha um filho eu tinha um pai que orava por mim de que ano de noite e para completar as vezes eu me enviantava o coração dele e corria para o quarto da minha avó uma propícia e aquela mulher eu vivia uma vida de tanta oração de tanta oração que eu dormia para o quarto dela não era para dormir com ela na cama eu sabia que quando chegava lá ela estava com o rosto derrolado na cama eu me deitava na cama dela e ali muitas vezes eu voltava para lá e para cá e eu via ela dizendo traz de volta traz de volta ele é Deus ele vai ser pastor eu não abro mão esse menino é teu trago lá chuiando é reto ele vai ficar lá com a chave levante a sua mão para o céu se você for e dê o bem a glória para você e glória a Deus porque ele te ama muito glória a Deus porque tuas orações estão subindo para você eu vim aqui essa movimentação testemunha em público você que é mãe você que é pai aleluia não é nada mais maravilhoso e mais terrível do que filho de paz que oram quando você está orando a sua oração está lá inquietando o coração dele e está exatamente movendo o braço de Deus que governa o mundo se você pode glorificar a Deus por isto mais uma vez oh aleluia o pai eterno ainda não perdeu a esperança o gordeiro já está imolado aleluia e eu vejo agora o filho voltando e o pai correndo ao encontro deixe-me essa noite dizer para você é a última e a única vez na bíblia que eu vejo Deus correndo se na parábola o pai podemos trazer a figura de Deus é a última e a única vez que Deus corre aleluia e sabe por que ele corre? para dar um abraço do pródigo que volta oh aleluia aleluia aquele pai corre abraça aleluia parece que ele segurava um cartaz bem-vindo ao lar bem-vindo ao lar venha aleluia volte glória a Deus glória a Deus você tem segurado esse cartaz bem-vindo ao lar bem-vindo ao lar você que é pai que é mãe a partir de hoje aleluia eu vou te pedir faz um cartaz coloca lá na geladeira coloca em algum lugar bem-vindo ao lar o pai te espera a mãe te espera o céu te espera aleluia oh glória a Deus você está preparado para dizer para ele que ele vai ter tudo de volta aleluia aleluia oh glória a Deus sandália nos pés um novo andar vestes novas uma nova vida um banquete uma nova festa aleluia tudo ele quer te dar de volta tudo vai voltar outra vez diga glória a Deus você que está aqui esta noite acredite você só estar aqui porque tem alguém orando por você oh aleluia oh glória a Deus oh glória a Deus oh glória a Deus há alguns há alguns aqui há alguns aqui que tem escapado de momentos terríveis e tem dito assim é habilidade minha e eu quero esta noite lhe dizer pela iluminação do Espírito Santo não é habilidade sua é que tem alguém orando por você pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado agora por favor pegue na mão oh glória a Deus oh glória a Deus quanto grupo vai estar cantando segure na mão da pessoa que está ao seu lado agora eu quero ministrar sobre a sua vida pai preguei a tua palavra esta noite ministramos princípios estabelecidos por ti senhor para a família nesta noite nesta noite pai eu te apresento cada família aqui cada marido cada esposa cada filho oh aleluia tu sabes que o inimigo ele tem levantado tranqueiras barreiras problemas mas esta noite o senhor capacita cada um enche da tua graça agora este pai esta mãe que chegou aqui pela misericórdia este filho que veio aleluia e o senhor está trazendo tantas respostas e o senhor tem falado tão claramente ainda há um retorno a porta ainda estar aberta se há maridos pródigos senhor esta noite que possam retornar se há filhos pródigos aqui esta noite seja qual for a origem o grau familiar que não as minhas palavras mas a tua palavra o teu espírito santo se apropria senhor agora pai tu és testemunha quantas horas eu passei em oração pedindo por este momento para que eu não estivesse só nessa tribuna mas que o teu espírito santo estivesse comigo e eu sinto a presença dele aqui eu sinto a presença dele aqui envolve a tua igreja nesta noite envolve com a tua presença maravilhosa traz resposta a cada indagação a cada questão problemática a cada família que está em guerra em conflitos ó Deus como ministro teu eu ordeno em nome de Jesus toda corrente caia por terra agora oh aleluia eu queria pedir que você levantasse agora saísse do seu lugar você que não é evangélico ainda não fez a sua decisão para Deus vem aqui a frente eu quero orar por você agora é a sua vez chegou a sua hora o Espírito Santo lhe trouxe aqui essa noite porque ainda te ama e tem um propósito com você eu queria essa noite orar por você você que ainda não é crente não é evangélico como você queira mas veio a este culto e o Espírito Santo falou com você toma uma decisão levante agora e venha à frente com a permissão do pastor vamos estar de pé aleluia você que trouxe alguém ajuda essa pessoa a vir aqui à frente agora ajude esta vida aleluia o Espírito Santo já falou o que tinha de falar agora é a sua vez é o seu momento chegou a sua hora ninguém melhor que você que sabe como você está se você deixou a casa do pai se você se afastou se você está distanciado é a sua hora é o seu momento Deus está de braços abertos ele quer lhe receber é a noite da sua salvação seja motivo de uma festa no céu seja motivo de mais uma festa no céu onde está a primeira pessoa que deseja vir levante a sua mão assim ou mesmo venha saia do seu lugar agora em nome de Jesus não tenha canhamento é a melhor decisão da sua vida essa igreja já está acostumada a ver as pessoas vir aqui à frente nós oramos intercedemos por você eu quero abençoar a sua vida quero orar por você glória a Deus onde está vindo a primeira pessoa em nome de Jesus o Senhor quer restituir tudo que você perdeu quer te dar de volta aquela alegria aquele gozo aleluia o Senhor quer te devolver aquela paz aquele anel de autoridade de filho que você possuía ele vai te dar outra vez volta agora em nome do Senhor Jesus volte agora em nome de Jesus eu quero orar por você agora o irmão a irmã que está ao lado dessa pessoa quanto o grupo está cantando convida essa pessoa para vir à frente agora em nome de Jesus sai do teu lugar eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você esta noite e eu gostaria que você viesse aleluia glória a Deus quantas pessoas não crentes nós temos aqui não evangélicas vem aqui à frente eu quero orar por você vem mesmo que você não está pronto ainda para tomar uma decisão mas vem aqui à frente receber esta oração vem saia do seu lugar você que veio oculto e ainda não é crente em Jesus não tomou uma decisão não é evangélico ainda mas Deus falou com você e você está sentindo alguma dificuldade o Senhor Ele vai te ajudar Ele vai te tirar desta dificuldade está vindo aqui um casal está vindo lá mais outra vida onde é que está vindo mais alguém aleluia venha sai do seu lugar agora está vindo mais alguém aleluia sai do seu lugar agora ajude aí irmão ajude seja um missionário ganhador de alma traga essa vida também aqui ao Senhor aleluia vem agora eu quero orar por você venha o casal venha o marido a mulher venha a esposa venha a filha vem agora está vindo lá mais uma vida glória a Deus glória a Deus é hoje o dia do teu retorno sentindo pastor Paulo sentiu também nós estamos na mesa sintonia pastor e eu gostaria esta noite que você abraçasse pelo menos cinco pessoas quem sabe pais que estão em conflitos com filhos filhos que estão em conflitos com pais ou maridos com esposa ou mesmo que não há conflitos não há problemas mas dá um abraço quem sabe essa pessoa está precisando desse seu abraço sai do teu lugar agora abraça pelo menos cinco pessoas e diz uma palavra de vitória pra ela aí agora diga pra ela que Jesus a ama diga pra ela Jesus ainda tem planos com você os planos de Deus ainda não caíram por terra oh aleluia quanto a banda canta adora os planos que foram embora o sonho que se perdeu meu Deus que coisa linda que coisa linda o Espírito Santo está fazendo aqui esta noite oh aleluia oh se alegre não é o que Deus planejou os morrentes estão caindo por terra posto geral o Senhor está restaurando famílias aqui esta noite o Senhor está restaurando amarelos que estão sendo restaurados resgatados vem vem testemunhar esta noite o que Deus tem feito na tua vida muito é o azeite meu amor obrigado Senhor obrigado amarelos que estão restituindo restituindo eleva-me as águas tranquilos lava-me e refrigera minha alma restituindo Adore por um instante ao Senhor nesta noite Neste momento de adoração o Senhor poderá confirmar tudo quanto foi pregado O Senhor poderá aperfeiçoar a boa obra que começou Ainda neste pouco, ainda no princípio E com a palavra foi muito mais forte Adore ao Senhor Com a mão no ombro do companheiro Ou abraçando alguém Ou dizendo Deus muito obrigado pela tua palavra Oh, aleluia Muitas vezes nós temos o nosso redio completo Mas estamos como pródigos Parece que tudo vai bem Mas a insatisfação Ela bate forte Vamos Meus queridos Ficar calados diante de tão grande palavra Que o Senhor nos enviou E Ele não envia a sua palavra Para que não haja uma geração de fé e confiança De que Ele pode fazer Vem aqui a frente Traga nos seus lábios Na sua mente Na sua mente No seu coração Traga nas suas mãos No seu sentimento Diante de Deus Um filho pródigo Uma pessoa pródiga da sua família A igreja Levante a sua mão Sinta a necessidade Daqueles que estão aqui na frente Como é difícil ter alguém fora da presença de Deus A nossa maior preocupação É receber um telefonema Um aviso De que não há mais tempo Para esta pessoa Mas tu és Como a atalaia de Israel Meu irmão Enquanto a esperança Se coloca na brecha E clama ao Senhor Pastor Jardam Pai Elevamos nossa voz a ti esta noite Tocados Movidos Pelo teu Espírito Santo Há uma presença doce Meiga e suave Aqui neste lugar Tua presença envolve-nos Senhor esta noite Eu te apresento cada vida Que aqui chegou Senhor Tu conheces os nossos limites Tu conheces Tu conheces as nossas dificuldades Conheces os nossos problemas Eu vou a ti Eu vou a ti como sacerdote teu Por cada vida que aqui está Debaixo do sangue do teu filho Jesus Cristo Ministramos agora Ministramos agora a tua bênção Senhor Cada pai aqui representa um filho Representa um parente Um irmão Um amigo Um pai Um alguém Que se tornou pródigo Aleluia 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 Mas tu és aquele Que acende uma luz No fundo do túnel Vai ao encontro agora Senhor Nós te pedimos Aonde eles estiverem Se é que não estão aqui Senhor Onde eles estiverem Vai Vai através do teu Espírito Santo Agora e toca nos seus corações Faz eles sentirem saudade Da casa do Pai Oh Aleluia 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 Desses momentos de alegria Desses banquetes Que o Senhor E só o Senhor Sabe preparar Mas que eles relembrem Recordem A tua paz O teu amor A tua graça Aleluia Aleluia Eu te peço Por cada família Aqui Senhor Te apresento Essas vidas Que vieram aqui Perante o teu altar Liberta Pai Completamente Perdoa Pai Completamente Faz uma obra Gloriosa Senhor Eles só vieram aqui Porque eles creram Na tua palavra Então esta noite Fortaleça cada um Dá um abraço De vitória Em cada um Senhor Que eles saiam daqui Fortalecidos Por ti Eu te peço Em nome de Jesus Meus irmãos Não se esqueçam Não vamos esquecer De orar Claro que nós Não vamos esquecer Pelo nosso pai Que está ausente Pastor Zaner Está fazendo trabalho Na obra A sua casa Orando também Pelos missionários Pelas famílias missionárias E eu gostaria De agradecer também Pelo Paulo Aninha A equipe Que trabalhou Para este culto Para a realização Deste culto E quantos querem Agradecer A cooperação Do pastor João Pastor Jair Sua casa E sua família Digam amém Glória a Deus Digam comigo Apesar dos conflitos De todas as lutas De todos os entraves Mas eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Levante a sua mão E glorifique ao Rei dos Reis É o Senhor dos Senhores Dessa noite Aleluia Seja glorificado O nome do Senhor Pela nossa casa Oh, aleluia 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 E anda, Cândara E manda, Cândara E manda, Cândara Oh, aleluia Vou sempre te adorar Eu levo Minhas mãos Ao Cristo que venceu O reino de Deus Correu por mim Mas ressuscitou Vindo é o Senhor Vindo é o Senhor Sobre o nome está Sobre a nocria Eu levo Eu levo Eu sempre te adorar Aleluia 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 Eu levo Minhas mãos Aleluia Eu levo Oh, aleluia Ao Cristo que venceu O reino de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Amém Quero convidar os obreiros a virem aqui a frente, todos Vocês vão estender as mãos comigo Duas pessoas voltando para Jesus nesta noite Diga amém Aleluia Eu quero, quais são as duas pessoas? Você Uma está aceitando a outra Voltando A aceitação a Cristo é dizer Senhor Justifica-me diante do Pai Pelos pecados que eu tenho cometido Regenera minha alma Transforma E santifique Para que eu possa através da santificação ser útil No teu reino E também Senhor Em vida Ou ainda que eu parta para a eternidade Antes da sua vinda Que eu receba também a glorificação do corpo Para que naquele dia Eu esteja salvo Eu esteja salvo na tua presença E a nossa amada que voltou Bem-vinda a casa do Pai Bem-vinda querido Você tem uma família que lhe ama Amém Você encontrou uma família que lhe abraça E nós não vamos nos separar a partir de agora Amém Não vamos perdê-la de vista Em nome de Jesus Estendamos as mãos aqui queridos Os obreiros vão dizer O amor de Deus Pai O amor de Deus Pai A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus A doce comunhão e consolação do Espírito Santo A doce comunhão e consolação do Espírito Santo Seja com toda a igreja Seja com toda a igreja Todas as famílias reunidas E todos vamos juntos dizer amém Amém Boa semana com sua casa Em nome do Senhor Jesus